Volta na Independente, Indie FM 90,9, para o programa A Cidade Contra o Crime, ao seu lado, você que assiste a TV Independente. Muito obrigado, obrigadíssimo pela audiência lá do outro lado da câmera, atrás da câmera, Amaral, cara legal. Agora eu vou jogar do meu perfil Armando A. Anache para os outros perfis, inclusive na TV Independente no facebook.com.br Barra Rádio Independente, Barra Pantanal News, Barra Armando A. Anache, Barra Armando A. Anache 2 e I maiúsculo, segundo, tá? Vamos lá então, né Amaral? Você joga, né Amaral? Vamos lá. Jogando para os outros perfis, vamos lá né Amaral? Armando A. Anache, Armando A. Anache. Fale com Marcos Baiano e eu se vale, eles estão aqui para me ajudar, não importa o seu problema, eles têm a solução, até o próximo programa, se assim o criador permitir. Vamos lá, Armando A. Anache, foi. É, Rádio você jogou Amaral? É, Rádio Pantanal. Pantanal News, já? Então, Armando A. Anache já tá, agora vamos. Oi, Nilson Santos, obrigado. Grande Araponga. Agora, Armando A. Anache, segundo, I, I, maiúsculo. Armando A. Anache, I, I, né Amaral? Maiúsculo, né Amaral? Como se fosse Pedro II, né Amaral? Aê. Grande Nilson Santos, grande Araponga. Obrigado, obrigado. Vou passar aí para tomar um café. Ô, vai ser uma honra, Araponga. Não repara a correria agora. Maral, bom programa aí. Quase gasguei, Amaral. Sete horas, três minutos, sete e três, bom dia. Indy FM, 90,9, independente. Ligando todo o Mato Grosso do Sul. De norte a sul, de leste a oeste. E você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, porque é graças a você que formamos a maior audiência do rádio neste horário. Com a Indy FM, 90,9 e a maior área de cobertura territorial do estado do Mato Grosso do Sul. A partir do alto do Morro do Paxixi, 600 metros de altura, no distrito de Camisão, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Do Morro do Paxixi, 600 metros de altura, com a torre e a antena mais altas do Mato Grosso do Sul. E mais potentes, começamos o programa A Cidade Contra o Crime desta sexta-feira. Amaral, é sexta, Amaral. Sexto, Amaral. Dia Internacional, Amaral. Tratamento da abogazinha. Que ele já está excitadíssimo. Mas tem que maneirar. Tem que... Tem que... Tem que... Se não, vira notícia, né? Aí já viu. Aí fica bravo. Aí fica bravo. Aí fica bravo. 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira, 7 horas e 5 minutos, como eu dizia ontem, repercute nacionalmente e repercute também em todo o mundo, em todo o planeta Terra, a execução sumária e covarde de um colega jornalista do site Porã News, em Pedro Juan Cabalheiro, Paraguai, fronteira com a nossa querida e maravilhosa Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Brasil. 7 horas, 5 minutos. 8 horas, 5 minutos. Despedida de jornalista tem missa e cortejo até o cemitério de Ponta Porã. Léo Veras foi executado a tiros quando jantava na sua casa do lado paraguaio da fronteira. Esses tiros mataram o nosso colega na noite de anteontem, conforme já noticiei ontem no programa A Cidade Contra o Crime, aqui na Índia, PM 90,9. Cortejo pelas ruas de Ponta Porã e uma missa, informa o Campo Grande News, marcaram a despedida do jornalista Lourenço Veras, o Léo, de 52 anos. No fim da tarde da quinta-feira, 13, ontem, brasileiro com cidadania paraguaia, ele foi enterrado no cemitério municipal da cidade sul-matogrossense, que faz divisa com Pedro Juan Cavaleiro, cerca de 323 quilômetros, da nossa capital morena a Bela Campo Grande. Léo Veras foi executado com tiros de pistola calibre 9 milímetros na noite da quarta-feira, durante um jantar na casa em que morava, do lado paraguaio da fronteira. A sua morte chocou a população das duas cidades e ganhou repercussão entre políticos brasileiros e entidades de jornalismo em todo o país. No fim da tarde de ontem, quinta-feira, os anos de dedicação de Léo ao site Porã News, que ele fundou e que mantinha, foram homenageados por amigos e familiares em uma missa que aconteceu em Pedro Juan Cavaleiro e em um cortejo pelas ruas de Ponta Porã, até o cemitério municipal Cristo Rei, onde o pai dele também está enterrado. Na noite da quarta-feira, dia 12, hoje é 14, sexta, né? Três homens, encapuzados, chegaram até a casa de Léo Veras em um utilitário jipe xeroqui branco. Armados com pistolas calibre 9 milímetros e possivelmente também com um fuzil, eles invadiram a casa quando o jornalista jantava com a sua esposa e o seu sogro. Léo tentou correr, inclusive tem um detalhe que veio amarelo de Pedro Juan Cavaleiro. A mulher foi a primeira a ver, ela estava de frente para a porta, por meio da qual os bandidos, os sicários, os executores entraram. Quando ela viu, ela chegou a dizer, amor. E aí então o Léo se virou e quando viu que a casa era invadida naquele momento, ele correu, ele chegou a se levantar da cadeira, estavam jantando e foi por uma área, o quintal nos fundos da casa. E ali foram disparados os tiros, 12 tiros acertaram as costas do Léo. Um deles, o executor se aproximou com a pistola e deu um tiro chamado tiro de misericórdia para não ter dúvida de que matou na nuca do jornalista Léo Veras quando ele já estava caído. Como eu disse, ele tentou correr, foi atingido com tiros nas costas e caiu. E no chão recebeu o último tiro na cabeça. Ele chegou a ser levado, ainda vivo, a um hospital particular, mas não resistiu e morreu antes de receber atendimento nesse hospital. Segundo informações da polícia, Veras já havia denunciado ameaças de morte devido ao seu trabalho cobrindo investigações e o narcotráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai aqui no nosso Mato Grosso do Sul. É uma lástima a perda de um colega nessas condições, executado sem ter qualquer chance de defesa. É uma pena que, como disse uma das nossas entidades de defesa dos jornalistas, matem o mensageiro. Nós, jornalistas, não somos responsáveis por aquilo que noticiamos no sentido de criar a notícia. Nós, jornalistas, não criamos os fatos. Eles acontecem e nós apenas noticiamos. Mas tem gente que não gosta quando determinado fato ou determinados fatos, mais de um, são veiculados na imprensa, tornando pública a informação. Seja a corrupção de político safado, vigarista, bandido, que com seu roubo mata a criança, que precisa de um remédio, precisa de um atendimento, mata você na fila do SUS, mata o seu avô, a sua avó, já na terceira idade, porque não tem atendimento médico. Esses políticos também não gostam. Já várias vezes senti, na minha própria carne, a perseguição de políticos salafrários, canalhas, desprovidos de qualquer tipo de caráter, que permitem o roubo, facilitam as irregularidades administrativas em seus governos e depois, com a maior cara de pau, querem lavar as mãos e dizer eu não fiz nada, eu não fiz nada. Esse político corrupto canalha, salafrário, safado, vagabundo, ele não gosta do mensageiro. E quem é o mensageiro é o jornalista, que publica as notícias, que torna pública a informação que ele, corrupto, quer que permaneça enterrada, sufocada, abafada, lacrada. A mesma coisa com o outro lado, que não sei se é outro lado, ou se fazem parte da mesma quadrilha do outro lado, o narcotráfico, a bandidagem, as quadrilhas organizadas, as organizações criminosas e etc. e tal. Léo Veras foi vítima disso. Ele, numa fronteira conflagrada, numa fronteira onde a lei não se faz presente. Ele ousou, ele cometeu, entre aspas, o crime de noticiar aquilo que não era para ser noticiado. Eu sei como é isso. Já passei por isso. Já vivi isso. Já sofri por isso. Eu sei como é. E o Veras, o Léo, infelizmente, por um tempo teve proteção da polícia, mas, de tempos recentes para cá, andava sozinho, andava sem nenhuma proteção. E aí, os sicários, os bandidos, os executores se aproveitaram e entraram na casa dele, sem que houvesse nenhum tipo de resistência. Entidades se manifestam sobre a morte de jornalista brasileiro. Ele também tinha a cidadania paraguaia, um brasiguaio, como a gente fala, na fronteira. E entidades se manifestam. Como já se manifestaram em anos anteriores, quando eu mesmo senti na carne esse tipo de coisa. E, mais recentemente, também. A gente sofre atentado, a gente sofre perseguições. O jornalista é processado porque divulga aquilo que o político corrupto, salafrário, energúmeno, não quer que seja divulgado. É uma perseguição diária. Mas a gente vai levando. A gente vai levando, porque nós temos que cumprir a nossa missão de bem informar. E agora as entidades se manifestam sobre a morte de jornalista brasileiro no Paraguai. Entidades jornalísticas do Brasil se manifestaram ontem, quinta-feira, sobre o assassinato do jornalista Léo Veras em Pedro Juan Cavalheiro, cidade paraguaia da fronteira com o Brasil, aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Ele foi executado com 12 tiros quando jantava com a família, na noite anterior. Léo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Antigamente, a máfia, a velha máfia italiana, tão bandida e criminosa quanto a máfia de hoje, ela tinha um código de honra, Amaral. Ela respeitava a família. Ela não matava ninguém quando a família estivesse presente. Ou seja, na frente de um pai, na frente de uma esposa, de uma mãe, de um filho, observe você que hoje nada disso é respeitado. Entraram na casa, invadiram a casa. O jornalista Léo Veras estava com a sua mulher, com seu sogro, pai da sua mulher, o filho, e assim mesmo ele foi morto na frente de todo mundo. Antes havia um código de honra, de criminosos, de bandidos, mas havia. Hoje, não conte nem com nada disso. Em 2017, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Nossa Brage, produziu um documentário de lançamento do programa Tim Lopes, que investiga a morte de jornalistas pelo país. Léo Veras foi um dos entrevistados no documentário. E ali ele mostra que tinha medo de ser assassinado e pede que a morte não seja violenta. E eu assisti esse vídeo ontem, quando ele diz, abre aspas, que não seja com tantos disparos de fuzil. Porque aqui, se o pistoleiro quer te matar, ele vem na sua porta, manda você abrir e vai te dar o disparo. Espero que só de um disparo, para não estragar tanto a pele, fecha aspas. Ele mesmo disse isso em 2017. Três anos depois, 2020, ele está morto, executado, não com um tiro, como ele pedia, mas com 12, um inclusive por trás na cabeça. O presidente da Associação da Nossa Brage, Marcelo Trânsio, fala que o crime é motivo de preocupação e será acompanhado. Abre aspas, para a declaração do presidente da Brage. Estamos coletando as informações sobre o Léo. A morte de um comunicador é sempre motivo de preocupação. E vamos cobrar das autoridades para que isso não fique impune. Fecha aspas. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Nossa Berte, a Associação Nacional de Editores de Revistas, a NER, e a Associação Nacional de Jornais, a NJ, emitiram uma nota em conjunto, lamentando a morte de Léo Veras e pedindo apuração criteriosa, rigorosa, sobre o caso. O Sindicato dos Jornalistas do Mato Grosso do Sul, Sindijor MS, também emitiu uma nota sobre a morte e exigiu severa investigação por parte das autoridades sul-mato-grossenses e brasileiras para que seja punido esse atentado à vida e à democracia. A nota conjunta da Aberti, a NER e a NJ é a seguinte, é a seguinte, abre aspas, Veras, o Léo Veras, executado na noite de quarta-feira, dia 12, em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia, que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. As entidades se solidarizam com a família, os amigos e os colegas do jornalista e esperam que as autoridades do Paraguai e do Brasil esclareçam o caso com celeridade e que os responsáveis pelo crime sejam encaminhados à justiça e punidos nos termos da lei. Aberti, a NER e a ANJ ressaltam que Léo Veras noticiava fatos relacionados ao tráfico de drogas, sério problema existente na fronteira entre Brasil e Paraguai, e vinha sofrendo ameaças, segundo informações da imprensa local. Os assassinatos de comunicadores têm por objetivo intimidar o livre exercício do jornalismo e impedir o direito dos cidadãos de serem plenamente informados. A apuração criteriosa e rápida da morte de Léo Veras, assim como dos demais homicídios de jornalistas, é fundamental para combater a impunidade, principal causa da continuidade desse tipo de crime. Fecha aspas. É a nota conjunta emitida pela nossa Aberti, pela ANER e pela ANJ aqui no Brasil. 7h21, 7h21, bom dia. A Casa do Criador, a verdadeira vida do homem do campo, continua os textos especiais em toda a linha de produtos veterinários, vacinas, sementes, ferragios, selaninhas, salvo, alboteiro e ração da filha Montana. E mais, na Casa do Criador, você encontra ração para cães, além de toda a linha estilo. E a casa do Criador, a verdadeira vida do homem do campo, Bom dia, hein? A morte de um colega, jornalista, bala, reflete em todos nós. É muito triste. Luiz Miguel, Cigarini, grande Cigarini, tudo bem, meu bom amigo? Como é que vai? Bom dia. Nilson Santos, nosso querido. Aponga, bom dia, bom dia. Oscar Lima, bom dia, Oscar. Tudo bem, Oscar? Clóvis Pacheco, bom dia. Maurício Duarte. Roberto Chamun, meu colega de turma do CPR. Tenente Chamun, bom dia. Patrícia Areco, Ed Treino, João Carlos Aramburu, Jango Miguéis, grande Jango. Ricardo Rodrigues, meu bom! Tudo bem, Ricardo? Saudades de coração, muita saudade. Temos que uma hora sentar juntos, né? E relembrar os velhos e bons tempos. Matilde Mônaco, Antônio Carlos Albuquerque, nosso gato, lá na fronteira da Bolívia com o Brasil, Brasil com a Bolívia. Valquíria Dias, José Luiz, Nascimento... Ô, Antônio Carlos Albuquerque, escreve aqui. Valeu, gato! Bom dia, Armando. Armando... Deixa eu tirar aqui. Bom dia, Armando. Um abraço e uma sexta-feira maravilhosa. Ô, Carlos Albuquerque. Pra você também, meu amigo, meu irmão. Tudo de bom, hein, Corumbá? E aí na FM da Bolívia, onde você brilha, arrebenta na audiência, eu tô sabendo. Sucesso! Sheila Gonçalves, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tico Lipu, grande Tico Lipu, bom dia. João Batista de Sena, bom dia. Eli Almeida, bom dia, bom dia. Beto Pavani, Joel de Souza, grande Joel. Velho, não, velho não. Nós somos só antigos, né, Joel? Começamos cedo. Em 1975, Amaral, lancei o programa Sábio São Pop, Joel de Souza era o operador das carrapetas. Grande Joel, aquele abraço. Luiz Ronaldo, ícone do rádio do Mato Grosso do Sul, agora em São Paulo. Marcos Albuquerque, Renato Reck, Aparecida Rodrigues escreve, bom dia, Armando, Anaschi, muito triste, nosso jornalista indo embora assim. É isso mesmo, Aparecida. E eu fico, eu chego a ficar balado, porque faço um filme na minha cabeça. É assim. Germano Rocha, grande Germano. Maria Alice Campos, Mensk, bom dia, querida. Obrigado por assistir ao vivo o programa A Cidade Contra o Crime pela TV Independente. Alguma nova daí, Amaral? Ah, tá, tá, eu vi. Obrigado. Aqui por enquanto tá calmo, né? Bombeiro? Colocou agora, mas não tem mais detalhes. Bombeiro? Tá, tá, tá. É do bombeiro, né? 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 É do G1 TV Morena, na nossa belíssima capital Morena, Campo Grande. É do bombeiro, né? É do bombeiro, né? É do bombeiro, né? Ele estava em seu caminhão, durante o horário de almoço. Em determinado momento, outros trabalhadores, que estavam no mesmo local, sentiram a falta do Reinaldo, e começaram a procurá-lo ali pela propriedade. Ao verificarem no caminhão, que estava sendo abastecido com sementes de soja, as testemunhas, os outros trabalhadores encontraram o homem ali no meio da carga. No momento em que foi encontrado, Reinaldo já estava com as vias aéreas obstruídas pelos grãos. Ele foi sufocado, Amaral. Os grãos entraram pela boca, pelo nariz, e ele foi sufocado. Uma morte terrível, né? Terrível. O corpo foi removido de Cidrolândia e encaminhado ao IML, Instituto de Medicina e Odontologia Legal da capital, Campo Grande, para esclarecer se a vítima sofreu um infarto fulminante ou morreu assim. Então há hipótese, desculpe, há mais uma hipótese, e plausível, né? Cabível nesse caso, ele pode ter sofrido um infarto fulminante ou ele pode ter morrido por asfixia devido aos grãos de soja encontrados no nariz e na boca, né? De qualquer morte, de qualquer maneira, uma morte, um fato lamentável, um trabalhador que estava no pleno exercício da sua profissão, né? Uma tristeza, uma morte. Toda morte é uma tristeza. Já está publicado na página da Rádio Independente, no facebook.com.br Rádio Independente, às 7h33. Aqui da UANA, cocaína, aqui da UANA, bom dia aqui da UANA, bom dia Anastácio, Você vai ouvir! Rádio Independente, às 7h33. Eu tenho aqui na página da Rádio Independente, pode olhar aí, onde você estiver, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, no seu PC, no seu escritório, em casa, no notebook, facebook.com.br, Rádio Independente, tudo junto. Está aqui a foto amaral, distintivo do doutor Delega, deve ser do nosso delegado Jackson Frederico Vale, eu já vi esse distintivo com ele, se bem que todo delegado tem esse distintivo vermelho, aqui da Polícia Civil, do nosso glorioso Mato Grosso do Sul. Está aqui o distintivo também de agente da Polícia Civil, esse de fundo preto, de delegado fundo vermelho, e o emblema, parabéns a você do setor de investigações gerais, sigue, força e honra, PCMS, Papa Charlie MS, é a Polícia Civil, E tem aqui uma simpática caveira, no emblema do SIG, setor de investigações gerais. Atenção, ouvinte, atenção, preste atenção, amaral, a Polícia Civil, por meio do setor de investigações gerais, acaba com uma festa particular e prende um homem por tráfico de drogas em pleno bairro alto, em Aquidauana, uma quadra e meia da nossa rádio independente. Ali na, aqui atrás, atrás de mim aqui, rua João Lopes Assunção, atrás de mim na rua João Lopes Assunção, na manhã de ontem, quinta-feira, Enquanto apresentávamos o programa Armando Amache, das nove ao meio-dia, policiais civis do setor de investigações gerais, da primeira delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, avistaram duas motocicletas. Presta atenção, amaral, os policiais viram duas motocicletas, sendo que uma delas já participou de uma ocorrência de furto e estava no nome de uma pessoa conhecida por tráfico de drogas na cidade. Observe como é importante o policial andar ligado, ligadaço, é igual repórter na rua. Repórter na rua não pode ficar de boca aberta, amaral. Tem que estar ligadaço. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima para ver se o avião não está caindo, olha para trás, olha para frente, olha para baixo, para ver se não tem uma cobra picando você. Está entendendo? Tem que estar ligado, tem que estar ligado. Assim estava a equipe do nosso glorioso SIG, setor de investigações gerais. Diante dessa situação, a moto, já envolvida em ocorrência policial anterior e pertencente a uma pessoa conhecida por participar do tráfico de drogas, os agentes começaram a seguir o grupo, até que eles estacionaram em frente a uma casa na Vila Militar. Em seguida, chegou uma outra pessoa conduzindo uma motocicleta de cor vermelha e o grupo seguiu até uma casa na rua João Lopes Assunção, no bairro Alto, em Aquidauana. Nesse momento, amaral, ouvinte, presta atenção. Eles chegaram na casa, aqui, perto da Rádio Independente, bairro Alto, rua João Lopes Assunção, uma quadra e meia da Rádio Independente. Nesse momento, os policiais civis, que tudo acompanhavam, do setor de investigações gerais, resolveram abordar, resolveram se aproximar e abordar as pessoas que estavam nessa casa, na rua João Lopes Assunção, no bairro Alto, em Aquidauana. Um homem de 22 anos, um rovencito, amaral, infante em berbe ainda, 22 aninhos, responsável pela casa, ele foi abordado. E com ele já localizada uma paradinha de cocaína, devidamente embalada e já prontinha para a venda criminosa. Diante de tal fato, foi realizada uma busca em toda a casa, em todo o imóvel. E dentro da casa, os valorosos policiais do SIG, setor de investigações gerais, descobriram, localizaram, oito, oito porções de droga, oito porções de cocaína e três porções de droga, do tipo maconha. Tinha cocaína e tinha maconha. No local, ali mesmo, nessa mesma casa, na rua João Lopes Assunção, no bairro Alto, em Aquidauana, foram identificadas três mulheres, três mulheres. Jovencitas também. 22 anos, 23 e 28. Ai, pois caramba! 22, 23 e 28. E mais dois homens, homens nada, rapazote, infante, imberbe, 18 e 26 anos, hein, Amaral? Rapazes, hein, Amaral? 18 e 26 são rapazes, né? As três mulheres trabalham em uma boate, Amaral, localizada no município de Aquidauana. E estavam no local fazendo consumo de droga. Será que era a boate da... Como é, azul? Como é aquela música que a gente sempre toca aí? A boate da parede azul, da... Como é? Da luz azul, da... Ô, Amaral, me ajuda aí, do telhado azul. O que que é azul nessa boate que eu já não lembro mais, Amaral? É não sei o que a boate daquilo azul, sei lá, tem azul aí no meio. E não é o fone de ouvido do Amaral, que também é um belíssimo tom de azul. E não é o fone de ouvido do Amaral. E aí É aquela O cara já com aquela dor de cor Lá vai na casa da luz vermelha Boate azul, hein Amaral? Essas meninas Amaral, essas meninas Amaral Essas meninas Trabalham na boate É boate azul, né? Eu pensei que era da parede azul Do telhado azul, sei lá Da porta, é a boate azul Qual é o nome da voz, hein Amaral? Boate azul As meninas Amaral As meninas trabalham na boate Azul, Amaral São três meninas Três meninas Trabalham Em uma boate localizada No município De Aquidauana E elas estavam no local Fazendo consumo de Cocaína e maconha Os dois homens Prestaram depoimento E foram liberados Uma das mulheres Amaral Uma das moças Amaral Uma das moças Possui dois mandados de prisão Por tráfico De drogas Mandados que estavam em aberto Claro Em desfavor dela Razão pela qual Depois de depoimento Habilmente Conduzido Na primeira delegacia De polícia Civil De Aquidauana Depois do depoimento Ela foi recolhida Para a simpática A carceragem Da delegacia De polícia E por se tratar De uma Rovencita O delegado Colocou pétalas De rosas Espalhadas Pela carceragem Amaral Arrumou Um lençol Vermelho Para a sua cama Um cobertor Amarelinho Não era o biquíni De bolinha Amarelinha Amaral Era o cobertor Amarelinho Para ela não sentir Frio A noite E o delegado Como sempre Um cavaleiro Um gentleman Ele pegou Além das pétalas De rosas Vermelhas Uma embalagem De bom ar E Jogou Borrifou Em toda A carceragem Estenderam O tapete Vermelho E disseram A ela Moça Moça Igual o Vando Lembrei do meu amigo Vando Moça Aí o delegado Falou Moça Pode entrar A casa é sua Está limpa Cheirosa E Perfumada Tenha uma excelente Noite E descanso As outras duas Mulheres Amaral E ouvinte da Independente Confirmaram Em depoimentos Que o responsável Pela casa Voltamos Voltamos a casa Amaral Na rua João Lopes Assunção No bairro alto Em Aquidauana Próximo A Rádio Independente O responsável Pela casa Forneceu a droga A cocaína E a maconha E a maconha Está aqui a foto Amaral Na página No Facebook Da Rádio Independente Facebook.com Barra Rádio Independente E tem uma nota de 50 E outra de 10 Amaral Poxa Dava para cortar cabelo Duas vezes no bio Ainda levava troco De 10 Amaral Hein Maconha Cocaína Tudo apreendido O responsável Por essa casa Amaral Na rua João Lopes Assunção No bairro alto Ele foi autuado Em flagrante Pelo crime De tráfico De drogas As investigações Continuam Por meio Do inquérito Policial E a polícia Civil A nossa gloriosa Papa Charlie Está à disposição Informa o doutor Delega À disposição Da sociedade À sua disposição Ouvinte Telespectador E telespectadora Ouvinte da Índia FM 90,9 E você que assiste A TV Independente A polícia Civil está À disposição Para servir E proteger A sociedade E o doutor Delega Coloca O seguinte Que é muito Importante Qualquer denúncia Poderá ser Realizada Pelo WhatsApp 67 É o código Diário Do Mato Grosso Do Sul Anote O WhatsApp Da polícia Civil Você não vai aparecer O seu nome Não será divulgado Não É tudo mantido Em sigilo Pelo delegado Pela equipe 9 9 91 25 15 66 9 91 25 15 66 Eu repito O WhatsApp Da nossa Papa Charlie A Polícia Civil de Aquidauana Para você fazer a sua denúncia Anote aí 991 25 15 66 Eu repito 991 25 15 66 Parabéns Polícia Civil de Aquidauana Golaço de placa 748, bom dia Boa Amaral, boa, boa Muito obrigado Amaral Oh 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 Ó Grupo é bom, hein, mano? Gera aqui? Que beleza Que beleza É No Brasil tá tudo calmo, Amaral? Vamos ver aqui E você, já combateu um hospital hoje? Proteja sua família Saiba mais Saúde.blog.br Ministério da Saúde A Rocha Forte preparou o melhor pra você e sua família A maior variedade em vestuário e calçados com qualidade, com gosto e os melhores preços A Rocha Forte oferece o melhor para você e ainda parcela tudo pelo crediário próprio ou em seis vezes no cartão sem juros A Rocha Forte A Rocha Forte, Rua Delbaro Rondon, 461, do centro de Avidalana, Rocha Forte, telefone 3241-4801, Rocha Forte E tem um novo day 7p atividades rurais e transportes devolvidos O tempo vivo, bem guardado e muito baixo Até o desembark Confiança, agilidade, com qualidade . 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 Polimã, 3 peças, pastelas de 45 e 90 no cartel. É o Carnaval Taron, uma folia de ofertas pra você. Car, 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 car. E aí E aqui da Uana, eleição 32410, setembro 5 e 9, 9903-6027, restaurante Pocão Caipira Independência Aronão Clássico Lança Aronão Clássico Lança Aronão Clássico Lança Lu? 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 Vou ligar pra ela agora 7 horas e 55 minutos, 7h55 Atenção, você participa do programa A Cidade Contra o Crime pelo nosso WhatsApp Indizap 984-45-0721 984-45-0721 A sua mensagem de voz, a sua mensagem de texto é prioridade no programa A Cidade Contra o Crime A gente para e dá prioridade para a sua mensagem de voz, a sua mensagem de texto que chega pelo nosso WhatsApp Indizap 984-45-0721 Temos também dois telefones fixos para atender você, para falar com você no ar, ouvinte Seja bronca, seja reivindicação, pedido, solicitação, sugestão, agradecimento, claro Quando a autoridade nos atende, é nossa obrigação Faz parte da boa educação, agradecer, não é mesmo? Do mesmo jeito que a gente pede com firmeza, a gente tem que agradecer também com muita educação, não é mesmo? É uma questão de saber viver em comunidade, em sociedade, conviver com as pessoas Então, se alguém faz algo que eu pedi, eu agradeço, muito obrigado Ah, mas é obrigação da autoridade trabalhar Eu sei que é Mas hoje é tão difícil, né, autoridade mesmo obrigada É difícil, né, para meia dúzia ir trabalhar É ou não é? Então nós temos dois telefones 3241-2140 é o auxiliar E o telefone principal que está tocando é o 3241-2902 2902 e 2140 Está ligado esse microfone aí, Amaral Amaral, cara legal 755 Daqui a pouquinho, porque eu já estou na linha, direto de Campo Grande A nossa repórter Lu Barreto Daqui a pouco você ouve Idosa morre em incêndio que destruiu a casa dela E você não vai acreditar, mas é verdade Pobrezia Isso aconteceu apenas duas horas depois dessa idosa ter recebido alta no hospital Amaral Ela estava internada no hospital Ela recebeu alta, foi para casa Duas horas depois ela morreu queimada Eu conto daqui a pouquinho para você 757, direto de Campo Grande Nossa capital morena A nossa querida repórter Minha companheira convencional Lu Barreto Bom dia, Lu Bom dia, Lu Bom dia, Amaral Bom dia para você Bom dia a todos os ouvintes Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco É nesta sexta-feira Nós já estamos aqui todo mundo trabalhando E falando um pouquinho sobre os trabalhos Aqui na Assembleia Legislativo Nesta semana agora Estou extremamente movimentado Muitos projetos de lei, requerimentos, indicações Foram apresentados aqui na Assembleia Principalmente pelo deputado Evander Vendranil E onde a gente teve Tem uma luta do deputado Evander Que desde quando ele era vereador Quando ele buscava junto aos governos Que a estrada que dá acesso à BR-262 Ao distrito de Porta Esperança Fosse pavimentada Uma reivindicação dos moradores daquela região Uma reivindicação das autoridades E dos empresários de turismo E ontem foi publicada uma edição E atendendo essa reivindicação Do deputado Evander O governador final da Assembleia Vai pavimentar aquele trecho E a gente ficou todo mundo muito feliz Não só mais alguém que está sendo ali naquela região E conhecendo as dificuldades dos ribeirinhos Porta Esperança é um distrito No Pantanal Então você conhece Porta Esperança E as pessoas que conhecem Sabe disso É um distrito dentro do Pantanal E essa estrada Hoje você pode chegar a Porta Esperança Por meio do Rio Paraguai Por meio de embarcação De lanchas Lanchas a motor E essa estrada Ela vai facilitar muito A vida das pessoas que moram ali E vai fortalecer o turismo ali naquela região Isso aí é legal Porta Esperança tem ali a estação da Nobre Desativada Foi um ponto importante de base de base Quando o transporte era por meio da via Cegna Então ali aquele comportamento Tem toda uma história importante É que isso vai ser resgatado agora Porque as pessoas Vai ficar mais fácil Para as pessoas irem até Porta Esperança Passar um dia em Porta Esperança Comendo peixe Fechando a minha parte E subir o Paraguai Enfim Essa notícia foi muito legal Fechou a semana com trato de ouro Os moradores lá em Porta Esperança Comemoraram muito Essa boa notícia De que a estrada Vai ser fragmentada É uma reivindicação antiga Dos moradores da região E uma luta também Antiga do deputado E quando ele era vereador Lá em Porta E a gente não pode Hoje a terça-feira Mas dia 14 de fevereiro E a gente já É para quem gosta Para quem vai Com a Carnaval As pessoas já estão se organizando E se programando Alguma coisa no Zap, Amarão E anda Com o riozinho De queira Algo de ar Na mão Porque onde tem A reclomeração de pessoas A gente tem A doação de vírus Então não tem Realmente brincada A normal Que é o problema Não tem A doação de vírus E o desafio A doação de vírus 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 O professor Esperando só O doutor Teatro De confirmar Que eles devem Estar em contato Com o que Ele vai se dar E nessa A doação de vírus Ele principalmente Está falando Sobre vários Projetos de leite já apresentou, todos os projetos que já apresentou, desde o recorso dos trabalhos legislativos. E ele vai falar sobre essa conquista dos moradores da Lívia de Força e que também vai estar falando sobre o Carnaval de Corobá, Carnaval de 2015. Agora, é importante que você printe o Carnaval, mas printe só, não pode ser exagerado, né? Então, beba de margem, que você tenha o Carnaval extremamente tranquilo. Acho que é a verdade que todos nós queremos passar para fazer o Carnaval. E a gente, o programa, o bloco é ser gravado. É um bloco, eu faço a gente de parte, eu faço a organização, com toda a empresa, o programa, nós vamos estar amanhã na Cátio Moura, que lá no bairro de Luz, aí a gente vai dar uma grande narradora, narradora Vícius, Júlio, e depois a gente volta para oward, a banda sempre, né? Lá a Zona, a Zona, a Zona, a Zona, a Zona, a Zona Zona, Zona Zona, a Zona, e tem uma grande mulher da empresa que trabalhou bastante para localizar o trabalho, mas é muito antigo, muito, muito antigo. Mas quando os anos vêm tomando força e vem crescendo bastante, então amanhã nós vamos estar a partir das 11 horas lá, se quiser quem está ouvindo a gente, está aqui em Palma Grande vai lá para o Bairro do Zé e a gente vai entrar na Recina do Carnaval, já que faz a gente não pode, prepara a meia, a sua ou vai para os municípios que recebem turísticos, né? que não é Anastas por um baladário ou Neto Bodoquena ou Taporã lá na fronteira Oi Lu Eu até consegui, a gente tem várias informações, a pessoa tem o nome dele e tudo isso vai no ouvido e no requerimento que o Estado vai apresentar aqui na caméia legislativa No Barreto eu passo para você, tá? Os dados do ouvinte, é sobre aquela estrada estadual, né? MS 347, né? 347, é aí que ela ela atende ali muitos assentamentos entre dois irmãos do Muriti e Niwaki, uma região que nos ouve todos os dias, nos brinda com audiência absoluta liderança total nesse horário e em todos os horários da independente e eles estão muito preocupados, é, ontem até ouvi uma notícia de lançamento aí de dias tradas, né? Pelo governo estadual, mas não estava Eu olhei, aí eu vi aquela matéria, até procurei saber a 347, que é a legislação dos curadores aí do acertamento com o Luiz de Jorge, não está? É verdade, é verdade, eu tive esse cuidado também, no Barreto, é, é, pensamos juntos, tá vendo? Como sempre, e eu procurei se estava a MS citada pelo ouvinte, mas não estava, de qualquer maneira tem outras estradas estaduais que serão favorecidas, parabéns aí o governo por essa obra, mas vamos então à procura da MS três, é, três, quatro, sete. Na sala, a participação do governo estadual do Estado, na hora de tudo, não vou pegar só mais articulatórios, vamos apresentar a entrevista, vamos saber, é, saber do governo estadual, o que aconteceu, por fim, já que já havia toda uma programação da três, quatro, seriam assassinadas, por que que ela não foi assassinada até agora? Né? O porquê, como, o outro foi, todas essas perguntas, né? Armaquinhos, que a população merece ter resposta. Valeu, fico no aguardo, então, do próximo contato, muito obrigado, uma boa sexta-feira pra você, e no fim de semana, as depravadas. beijão, beijão grande, ah, quem certamente estará no bloco as depravadas, é o meu querido amigo de longos e longos anos, mais de trinta, trinta e cinco, quarenta anos, o fotógrafo, que é um ícone no Mato Grosso do Sul, Roberto Higa, ele é um dos fundadores do bloco das depravadas, que reúne o pessoal nosso da imprensa lá na bela Campo Grande, nossa querida capital morena. Agora oito horas e sete minutos, oito e sete, daqui a pouco, você vai ouvir. Que coisa, hein? Que tragédia, Amaral. A senhorinha, a idosa, estava internada no hospital. Ela, Amaral, recebe alta do hospital. A senhorinha, a idosa, ela vai do hospital para a casa dela. Ela recebeu alta do hospital, ela estava internada, ela voltou para a casa dela. Duas horas depois, ela estava morta, vítima de incêndio que destruiu toda a sua casa. Daqui a pouco, na cidade contra o crime. Oito e oito, bom dia. A campainha voltou, Amaral? Voltou, nós trocamos a bateria. Tá igual o garotinho? Voltei! Oito e oito, rapaz. Obrigado, obrigado por assistir ao vivo o programa A Cidade contra o Crime, das sete horas da manhã às oito e meio, oito e quarenta conforme o dia né? E obrigado, obrigado por assistir ao vivo e você que nos ouve também pela Indy FM 90,9, a frequência do sucesso e da boa informação. Muito obrigado, hein? Deixa eu ver quem está aqui conosco para mandar um aluzinho, senhor de mil, São Silva Rua, nosso querido novo parceiro da Betelgas em Anastácio. Como é que foi a viagem? Anastácio, Campo Grande, Campo Grande, Anastácio, tudo bem, senhor de mil? Conta pra gente aí um abraço. Grande colega, meu amigão do peito, radialista, jornalista, Germano Rocha, esse é fera, já apresentou inclusive a cidade contra o crime, lá nos anos mil novecentos e noventa em Corubá, lembra Germano? Aquele abraço, meu irmão, tudo de bom. Maria Alice, bom dia, direto de Cáceres, que beleza, beijão aí em Cáceres, Maria Alice Campos, Menski, Sirlene Brito, bom dia, querida. Silvio Silva, Marco Aurélio, bom dia. Luiz Avelar, Grande Avelar, meu colega de turba, no CPR do Rio de Janeiro, Tenente Avelar. Aquele abraço, Avelar. Saudade, hein? Luiz Mário Sônia, bom dia. Luciano Foster, bom dia. Meu eterno coronel, comandante André, do nono batalhão de engenharia de combate, batalhão Carlos Camisão. Aquele abraço, meu coronel. Saudade também do amigo, hein? Mário Taborda, Tabordinha. Também Corumbá, aquele abraço. Olha, Chicão de Barros, grande Chicão. Dá um abraço aí no meu querido amigo, como você, claro, o Haroldo. O Haroldo é irmão do Chicão de Barros e o Haroldo, doutor Haroldo, advogado, meu colega de turma de infância no colégio Santa Tereza em Corumbá. Grande Haroldo. Ô, ô, Chicão, dá um abraço em todos aí, tá? João Galberto, Galberto Cabral, bom dia, João Galberto. Cheio de Milson, de novo, escreve. Bom dia, Armando. Bom dia, Amaralzinho. Ha, ha, grande Cheio de Milson, aquele abraço. Cátia Luísa Souza, bom dia, bom dia. Luiz Carlos Ferreira Gomes, grande Luizinho. Aquele abraço, Luizinho, pra toda a família e pra querida Maria de Lourdes, né? Uma amazona, né? De, de, por excelência, nos velhos tempos da Fazenda Campo Alto, a Maria de Lourdes, vem a ser minha, minha prima, a minha tia casou com o pai dela, o tio Zé Lito, em segundo as lupes, e a Maria de Lourdes com a irmã Maria Letícia, foram também responsáveis por me dar as dicas lá de andar a cavalo, quando eu era pequenininho lá na Fazenda Campo Alto. A Lourdes, caramba, eram amazonas. Maria Letícia também, irmã gêmea, são gêmeas. Saudade daquele bom tempo. Abração, Luizinho. Beijo pra Lourdes, pra tia Lisete, o Zé Lito, todos aí, é, é da sua família também. Genilson Duarte, bom dia, Avelino Amaral, bom dia. Meu mestre Amaral, olha a responsabilidade. Sabe quem é que tá nos assistindo? Samira Buana, meu líder, meu mestre, Samira Buana, em Recife, Pernambuco. Beijão nessa família que eu amo de coração. Beijão, 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 esposa, filhos, filha, todo mundo, todo mundo, pra não esquecer de ninguém. Mestre Samir, como eu sempre digo aqui do programa, como diz o grande radialista, jornalista, mestre da comunicação, em Recife, Pernambuco, Samira Buana, apesar dos pesares, vale a pena viver. Hein? Ah, aprendi com Samira Buana. ternurinha pra você, Samir, ternurinha pra toda a família. Alexandre Moreira da Silva, grande Alexandre, bom dia. Rapaz, Samir me assistindo. E honra. E me manda puxar um de orelha daí também, o que tiver, não tiver de acordo, né, Samir, com aquele nosso padrão, manda daí. Do Samir é, pô, uma honra. E a gente tem que aprender todo dia, ninguém sabe tudo, não. Aprendi isso também com o Samir. Oito horas, quatorze minutos, oito e quatorze, a cidade de crime, Indy FM, noventa vírgula nove. Uma tragédia, eu trago a notícia do G1, TV Morena em Campo Grande. Bom dia, Corumbá. É uma tragédia, isso aconteceu em Corumbá, da fronteira com a Bolívia, a minha querida cidade branca de Corumbá. Uma idosa morre em incêndio que destruiu a casa dela duas horas depois dela ter tido alta do hospital no qual estava internada. A idosa, a senhorinha estava internada em um hospital. Doutor chegou lá, o médico, a senhora tá liberada, graças ao bom Deus, a sua saúde já está melhor, a senhora tá liberada, tá aqui a sua alta hospitalar, pode ir pra casa, seja feliz, que Deus abençoe, muita saúde, etc e tal. Ela saiu do hospital, foi pra casa, voltou pra casa dela. E agora, bombeiros dizem que aquele T, né Amaral, aquela que bota a tomada que tem saída pra direita, pra esquerda e aqui pra frente, pra de uma tomada transformar em três, né? não é? O T. Segundo o corpo de bombeiros, havia um T conectado à tomada com três entradas sendo usadas. Isso chamou a atenção dos bombeiros, pode ser um curto circuito, pegou fogo em toda a casa, destruiu a casa, eu tenho fotos aqui do G1, fotos dos nossos valorosos bombeiros militares de Corumbá, que entraram na casa e agora divulgam as fotos. É triste, né? Ela tava internada no hospital, recebeu alta, voltou pra casa, duas horas depois ela estava morta, queimada, vítima desse incêndio. Uma idosa de 64 anos de idade morreu durante incêndio, que destruiu a casa dela na madrugada de ontem, em Corumbá, 419 quilômetros, a noroeste de Campo Grande, aqui de, aqui da UANA pra Corumbá, 290 quilômetros, pela BR-262. Tudo aconteceu cerca de duas horas depois dessa senhorinha ter recebido alta do hospital onde estava internada. A idosa havia sido levada para casa pelo seu sobrinho e, segundo moradores, pediu que ele ligasse o ventilador para que ela, então, pudesse dormir, como dizia minha velha vovó, num ambiente fresquinho, né? Na fresquinha, minha avó falava, ah, vamos dormir, num ambiente fresquinho, na fresquinha, ligava o ventilador. Naquela época não tinha ar-condicionado, né? Calor danado em Corumbá, né? Na madrugada, moradores, vizinhos, viram fogo saindo da casa dela, da idosa e, na mesma hora, telefone, um nove três, corpo de bombeiros, sempre pronto para salvar vidas e proteger patrimônio alheio. Bem, bem, quando os militares chegaram na casa, a idosa já havia inalado, respirado muita fumaça e a casa estava tomada pelas chamas. O incêndio foi controlado e houve perda total. Os bombeiros observaram que a idosa, que ainda estava com aparelho de sonda conectado ao seu corpo, já não tinha sinais vitais e acionaram o SAMU. A médica do SAMU constatou, então, a morte dessa idosa de 64 anos. 64 anos é idosa? Eu acho que não, Amaral. Hoje em dia, é, idoso começa lá nos noventa, né, dona Irza? Minha ouvinte querida, oitenta e um aninhos, uma mocinha que me ouve todos os dias no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. É, ok, sessenta e quatro idosa. Ô, Amaral, para com isso, pô. Já foi tempo que você falava, ô, aquele senhor de quarenta anos. Isso lá em mil novecentos quarenta, mil novecentos cinquenta, tudo bem, agora não. Sessenta e quatro anos, mocinha. É, eu acho, não sei. Você concorda, ouvinte? Liga pra mim, três dois quatro um vinte e nove zero dois, três dois quatro um vinte e um quarenta ou pelo WhatsApp indizap nove oitenta e quatro quarenta e cinco zero sete vinte e um. O terceiro sargento do corpo de bombeiros militar de Corubá, Alisson Gustavo da Silva dos Santos, que atuou no combate a esse incêndio na casa da senhora de sessenta e quatro anos, explica que não é possível precisar, né, com exatidão a causa do incêndio. Porém, esse T conectado a tomada, a extensão, com as três entradas sendo usadas por aparelhos elétricos, chamou a atenção. Ele informou que não havia na casa sinais do uso de vela, que é um perigo também, Amaral, você gosta de usar vela, você tem que estar muito atento, muito atenta. Vela dentro de casa, quem não toma cuidado, é muito perigoso, é muito perigoso. Atenção, atenção, oito e vinte, na sequência, Polícia Federal deflagra operação contra o tráfico, o narcotráfico, em aeroportos do Mato Grosso do Sul e em outros seis estados. Daqui a pouquinho, oito e vinte, a cidade contra o crime, Indy FM, noventa vírgula nove. Atenção, oito e vinte, a elas têm e a atenta-feira o E aí 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 E aí